Bom galera, vamos continuando então aqui, o exato ponto que a gente parou no vídeo anterior. Então me chamo Carlos, tô trazendo essa série aqui direto no canal Carlos Augusto Gameplay RS. Eu voltei ali, eu vou fazer agora a missão ali do bebê feio, porque eu... Porque eu tava jogando já no nível 34, 35 do Harrowstone, né? Só que eu ainda tô... Eu não tô com o nível muito baixo, tô recém no nível 17, então vamos voltar aqui um pouco no jogo, né? Difícil dizer, já vi muito do mundo e planejo ver mais. Assim como eu vi, assim como eu planejo. Então se estão gostando galera, já deixa o like, se inscrevam, deixa de inscrever. E ativa o sininho, pois vai sair vídeo novo todo dia, às 8 da noite. Não tem nada comestível, né? Pelo jeito ele não tem também. Esse comerciante tá meio pobre. Passar bem. Vamos nos encontrar de novo, eu sei disso. Lá o Ferreira aparecendo, vamos lá. Bom trabalho, senhores. Vem rápido, mais rápido do bem. Olhem começar. Olha o Ferreira tá escondendo. Essa chuva lá deu uma desgraça, isso sim. Olha como é que eu tô dentro da casa. Ele não tá aqui, então. Ele não tá aqui, então. Seus itens foram melhorados. Olha o Carpeado. Vamos, Carpeado. Vai lá. Vai lá. Vamos lá para os aposentos do Barão Sanguinário, né? Tem um tempo que eu não venho para essa parte... Aqui tem um ferreiro também, né? Aqui tem um ferreiro também. Aqui o Barão... Não, não é o Barão, Sargento. Preciso falar com você. Sobre? Não, não é o Barão. Não, não é o Barão. Acha que está me fazendo tremer nas minhas botas? Com certeza deveria estar. Está bem. Leve. O desgraçado não faz mais os meus homens rirem. Tem passado os dias no estábulo comendo dos sacos de ração. Muitíssimo obrigado. Fale para o guarda do estábulo que você está levando uma. Mervando aquele ferreiro ali. Fale para o guarda do estábulo. 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 Como posso ajudar? Estou procurando por alguém que possa fazer armadura para mim. Tem que ser de alta qualidade. Bem, eu faço isso há 20 anos agora. Sou mestre na arte até certo ponto, se é que eu mesmo posso dizer. É o que você acha? Não ouça o que ela diz. Ela anda meio brava recentemente, descarregando sempre que pode. Então, de que tipo de armadura estamos falando? Leve, mas resistente. Não pode impedir movimentação e eu tenho que poder vesti-la sem a ajuda de ninguém. Isso é tudo? Tem certeza que não quer que ela se limpe sozinha? E que tal ela limpar a sua bunda depois que você cagar no mato? Confortável, resistente e leve ao bastante. Precisa saber de uma coisa quando o assunto é armadura. Se ela tem que ser resistente, não pode ser leve. Pode. Só precisa ter as ferramentas certas para isso. Ferramentas como a dos membros do clã de Toda Rock usava em Ludwig. Joana, já te disse várias vezes para ficar quieta quando eu falo com os clientes. Não deveria incomodar as pessoas com essas bobagens de lendas de Skellig. Não é uma lenda e não é bobagem. O meu avô ia para Ludwig para comprar armadura. Ele disse que os Toda Rock faziam as melhores. Quer dizer, até o ano passado, quando o gigante atacou a ilha deles. Os habitantes ou fugiram ou morreram. Mas a forja ainda deve estar inteira. Vale a pena dar uma olhada. Se eu achar as ferramentas, você faz a armadura para mim? Se você me trouxer as ferramentas, mas só se as trouxer. Essas lendas mencionam o local da forja? Sim. No lado norte da ilha, em uma caverna. O clã escavou uma rocha para construí-la. Procurarei pelas ferramentas quando for a Skellig novamente. Cuide-se. Mestres Armeiros. Sai o comerciante. Ei moçada, que tal dar uma saída para encontrar aquela poste? A menina do guerreiro? Que tal uma espiada em nossa pequena reserva? Conseguimos um estoque e tanto. Por que desperdiçar coisas tão boas em cabanas de camponeses? Me mostre o que tem aí. Comestíveis, beleza. Acertou o meu dinheiro já? Me mostre o que tem aí. O que eu posso vender? Vendemos mais caro, né? O que eu posso vender agora? Tem mais nada comestível, o que é isso aqui? Vou comprar esse aqui Beleza Ó, tô estando no barulho do armeiro agora ali Criação de itens, né? Vou reparar E aí Só faltava aquela ali, né? Beleza Mas vão lá no estábulo Eu te falo, eu te falo onde tá a grana, hein? Vou levar o uma Não tem O sargento Ardal disse que eu podia Vai abrir a porta e o bicho vai sair correndo Vai fugir Missão fracassada, o fio da meada É, porque fracassou Esse aqui é o carpeado Vai nos levar a TKR morre Então, vamos Porque aquela missão ali fracassou, né? Vai nos levar a TKR morre Mas o que? Pare de brincar Vamos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ih, já saímos do rumo ali de cair morrendo. Tchau. Tchau, tchau. Ah, é Jennifer. Agora mesmo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ué? É pra cá 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 Labirinto É pra cá 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 Labirinto Estou com ânimo para gozação É pra cá 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 Tchau, tchau. O que é isso? Está fazendo poções? Não. Pinga com cascas de batata. Hum, para o meu banquete de boas-vindas? Na verdade, para o meu banquete de despedida. Não está sabendo? A madame feiticeira solicitou que eu fortificasse o artefato com o poder do Círculo dos Elementos. Diz que é essencial para desfazer a maldição daquela monstruosidade de vocês. Não parece muito animado com isso tudo. Não estou. Você sabe que um passeio ao Círculo não é um passeio no parque, por vários motivos. Deixa-me ir com você. Bem, pode ser que os meus passos sejam mais animados com o famoso lobo branco ao meu lado. Então, está pronto? Tenho que fazer uma coisa. Espere. Claro. O sinal está ficando mais forte. É aqui? Tudo pronto por aqui. Não temos por que esperar. Vamos. Siga a Lambert. O sinal está ficando mais forte. É com o Lambert aqui, então. Merda. Perdi o sinal. Nada aqui. O buraco do Savola ainda não o arrumou? O Vessemir gostaria. Mas ele não me incomoda. Não espero que ninguém tente um cerco. E assim tem um atalho para o lado. É uma pena que os assassinos salamandra não abriram mais buracos na nossa parede. Ou terminaram o serviço e reduziram as ruínas a pouco. Estive pensando. Vamos atravessar o lago nadando? Não. Tenho barco lá. Sabe, para pescaria. Uau. Nunca pensei que gostasse de pescar. Eu uso bombas. Solto elas e pego o que morrer na superfície. Faz sentido. Verão que o Lambert está indo. E assim ficou pronto. Nível 19. Nível 19. Nível 19. Nível 19. Nível 19. Nível 19. Agora, agora. Estou impressionado. Pode aprender os truques. É uma arte. Aprendi de um velho mestre em Zerricânio. Guarde essa história para sua próxima feiticeira. Mas o que? Tem uns bichos aqui ainda. É fácil ficarmos longe um do outro assim. Droga. Estava tracado bem aqui. Eu juro. A corda deve ter soltado. Sério? E eu achando que o barco tinha se desamarrado para passear. Droga. Nessa neblina nunca vamos. Teve uma tempestade antes de eu chegar? Deixa eu ver. Sim. Há cinco dias. O vento deve ter afetado a vela puxando o barco e levando-o para os arbustos. Encontre o barco. Encontre o barco. Afogador aqui. Virou dezoito. Inhusão. миco. O vento deve ter afetado. O que é isso? Lá o barco Jogador nível 17 Pissão atualizada Do barco? Não é ele? Nível 20 Já era para o nível 20 Certo A entrada da caverna é do outro lado, está vendo? Temos que atravessar o lago, a caverna, escalar a cabeça do troll e estaremos lá Não parece tão difícil assim, não é? Não Mas ainda me dá arrepios Sabe que apenas dois garotos do meu grupo voltaram? Vocês foram os que deram de cara com o velho lança nas cavernas, certo? Aham Isso ainda te afeta? Afeta? Não Isso me deixa puto mesmo Para que porra serviu o teste? A maioria dos que voltaram do Círculo dos Elementos morreu um ano depois em um pântano Caçando afogadores por uma merda, de uma coroa e 30 por cabeça Então para que serviu isso mesmo? Vai ter que perguntar ao Visimir Ah, eu já perguntei muitas vezes, creia-me Vamos, entra no barco Certo Mas eu vou ficar com o Lenny Por quê? Porque o barco é meu, não está para debate Teste final Suba a bordo do barco Atravessa o lago velejando com o Lambert Fez o barco você mesmo? Sim Não gostou de alguma coisa nele? Além da água até o tornozelo? Nada Pare de reclamar Ele serve para atravessar o lago Se não batermos contra nada antes, mal posso ver a ponta do meu nariz A neblina está grossa de cortar com um facão Nunca achei que fosse um poeta Ah, mas eu sou Quero ouvir um entegrama Lá Lambert, Lambert Que cuzão Tá mal Desce um pouco, a vela está balançando Não ensine a sua avó a chupar óculos Cheio de afogador aqui Certo, quase lá A entrada da caverna A entrada da caverna Pronto para as cavernas? Quase Antes de entrarmos Beba uma dose de gato Eu sei Mais algum conselho sábio? Tipo, pise com cuidado ou vai acordar o velho lança? Quieto, você é mais irritadinho que a Jin Eca Não se apaixone por mim Vamos Socorro Está ouvindo? Parece um garoto Você sabe que não tem ninguém nesse vale além de nós Só pode ser uma ilusão E se não for? O que você quiser fazer? Vamos investigar Só por precaução Sabe Vessemir tem razão Você cutuca mesmo a droga da colmeia Quase sempre Tudo bem Vamos Verifique de onde a voz do garoto está vindo Menino Menino Ei garoto Está tudo bem Você está a salvo Não Não Socorro Certo Considere-se inocentado Você estava certo Ora ora Imaginem só Podemos falar disso outra hora Temos que cuidar dos nevolosos agora Ok Estar 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 e bom matar? Tchau, tchau. 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 Tchau.